E aí, cambade preguiçoso, beleza? Vamos matar esse Korn aqui do Amarok um pouquinho. Acho que umas 15 vezes vamos farmar com ele. Vamos farmar com o Journeyman, né? Que é o que deu um drop melhor. Pra quem não sabe, essa classe aqui é a secreta do jogo, né? Você desbloqueia ela com alguma missão. Então, mas pra frente eu posso falar dessa missão aí num outro vídeo. Ela dá uma... Uma raridade de drop maior. Nas coisas. Então ela é boa pra farmar no primeiro mundo. Depois que ele pega mais nível, eu põe pra farmar no segundo mundo, né? Mas eu uso ele mesmo pra farmar no primeiro. Porque dá mais... Consigo... Jogar nos talentos, né? Pra ele dar mais drop aqui, ó. Usa esse aqui pra diminuir o dano da mais drop. E isso aqui pra aumentar a raridade. Aí eu ganho mais coisa, né? Como esse Amarok aqui... No nível 1 é facinho de matar. Depois de um certo tempo. Com os outros personagens que eu tenho aqui, é uma habilidade só de mole. Aí com esse aqui, como o dano tá diminuído. Aí demora um pouquinho mais, mas... Não é nada demais, né? Eu já... Não tô mudando dele. Por causa da defesa alta já. Desequipamento. Defesa desse aqui tá 130. Então aí é bom farmar com ele, né? Rende mais. Depois eu mostro pra vocês como pega ele. É meio chato. Demora um pouquinho. Informar muita coisa. Aí vamos ver se a gente dá sorte que pegou umas gemas, né? O Amarok é o melhor pra dar gemas. O melhor dos chefes pra dar gemas. Que é o mais rapidinho de matar. E... E depois que você faz o... Essa... Depois que você upa essa parte aqui, ó. Do jogo pra ele liberar... Pro chefe liberar a chave. E maximiza essa pro chefe da gema. Aí é só alegria. Aí você pode vir aqui, ó. Só com a mão nele aqui pra te dar a gema. Com o journeyman toda vez. Basicamente que bate nele. Olha o geminho brotando. Quase toda vez. Ela agora foi a chave. O que mais vende, né? Infelizmente aqui... Pra gente sempre é caro coisa em jogo, né? Então é melhor mesmo... Render o máximo possível que der dentro do jogo. Que não tá nada fácil, né, galera? Tem que tá doido. Quantas vezes eu mato ele aqui? Deixa eu ver. Quatro vezes. E veio por essa... Pra essa joia que ele dá aqui. Vamos matar umas dez vezes, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Porque... Com o journeyman não dá pra dar hit kill nele, né? Por enquanto, né, mano? Tá bom. Eu matei cinco vezes, deu três gêneros. Eu tô precisando desses potinhos de mana pra... Pra umas missão. Acho que é a última missão. O último NPC do segundo mundo, não é a última missão. Olha o tanto de carta que vende ele agora. Agora ele também não precisa mais de carta, né? Já maximizei a cartinha do... Na Maroc. Aqui. Aí eu tenho 47 cartas a mais. E o pior que teve drop dele, que eu ainda não consegui. Também eu não... O mata aí, eu mato ele poucas vezes, sabe? Porque senão fica aqui muito tempo. E a chave acumula dele muito rápido. Todo mundo, porque... Ele dá mais chave. Quando você chega... Nessa... Nessa parte aqui dele. Que tem uma missão com o fantasminha ali, que eu já mostro pra vocês. Quando você chega lá com o jogador. Ele começa a te dar... Se eu não me engano, é uma chave ou duas... Por dia. Algo assim. Aí, quanto mais personagens você chegar nele e fazer a corte dele, mais chave dá. Eu acho que ele tá dando sete chaves pra mim por dia agora. Então aí acumula a entrada da Maroc fácil. Então fica muito... Eu já... Até lá, tem 133 agora. E eu não usei... Não dá pra... Não tô com paciência pra falar a verdade, pra usar todas. Afinal, esse é o jogo de preguiçoso, né? Lentos da preguiça. Jogo ansioso, né, galera? É coisa rapidinho. É uns RPG pra mim o preferido. Que você não tem que ficar ali em cima dele toda hora. Porque depois de um certo... De um certo tempo, né? Você... Fica bem enjoando esses RPGs. Você tem que ficar lá em cima, online toda hora. Tem vez que você quer só jogar um negocinho pra farmar ali e vazar, né? Deixa eu ser mais simples. Aí, eu vou matar ele só mais uma vez aqui. Pra inteirar a dessa. Vamos ver o que que deu aqui. Tá aí. 10 vezes. Deu algumas cartas, mas pra mim agora... Eu não contei as cartas, né? Porque tá meio irrelevante agora. Na carta do Amarok, né? Tem outras cartas que eu tô precisando. Mas... Esse que é o NPC que dá... A chave dele. Ué, eu completei uma missão aqui dele. Eu nem sabia. Doido. Nem sabia que tinha uma missão dele aqui. Eu já fiz ele com outro personagem, né? Então... Vamos lá. Deu. Pizza, né? Impulsão. Esse aqui... Já vão vender, já. Essa bandana branca é pra uma missão, uma quest... Lá das mina. Que eu já fiz. Que não compensa repetir, porque ela é muito demorada. Depois da sequência, né? Pra finalizar. Quando você finaliza a quest, a gente te dá um... Esse toque, né? Quando você fez a última quest de NPC. Pra você fazer um troféu mais pra frente. Então, aquela bandana é pra aquilo. Esse aqui é... É a... É uma barra que eu já liberei. É um item... Pra draftar que eu já liberei. Mais quatro chaves. Então, bate dez vezes e ganhei quatro chaves de volta. As calças também é... Daquela mesma quest... Da bandana branca. Essa roupa do mago... Ela... No começo, né? É mais difícil de dropar. Você acaba usando ela no comecinho do jogo. Mas depois ela fica só pra fazer um item... Do mago do tier dois. Que é essa capa aqui, ó. Só que ela não compensa fazer essa capa, não. Porque ela dá muito pouca defesa. É muito melhor fazer a... A capa da Maroc. Que dá mais defesa. E mais fácil também fazer. É, quando você não liberar... Não tiver liberada, né? Esse item aqui, né? Vai vender, né? Porque serve pra nada. Eu não prefiro arriscar. Porque ele diminui três atributos. Ou te dá três atributos a mais. É uma... É uma besteira. O meu over. Prefiro mais comprar... Esses aqui, né? Que dá dois atributos. De cara, garante. E no cup slot. Se ele errar, ele não ocupe o slot. Esse aqui vai pro meu carinho principal. Mais dos Outdog Pits. Esse aqui é sempre bom ter. Eu consegui até pouca... Poção azul, tô precisando. Desse aqui. Sete gemas, que é muito bom. Setenta por cento, né? Das vezes que eu entrei, deu gemas. Vinte e uma... Pedra da Maroc. Que agora eu já tenho um tanto. A gente tô acumulando, nem precisa mais disso. Por enquanto. Esse aqui foi bom. Dezessete estátua. E bastante, hein? Dezessete. O chapéuzinho eu já tinha. Que é a Nelta Quest eu deixo guardado aqui. E a sandália também. E aqui mais duzentos. Não, foi até bom. Dizenta e cinquenta dessa posição. E... Isso aí, galera. Foi um drop até legal. Vejo vocês aí no outro vídeo. Cerro esse vídeo por aqui mesmo. Falou, véi. Com Deus.